Olha esse bar lotado Você sabe o que eu vejo Vários corações quebrados Precisando de conserto Querem encontrar abrigo No colo de alguém Todos eles querem o que a gente tem Todos eles querem o que a gente tem Éramos carros De dois corações quebrados Encontrados por acaso Precisando de cuidado Éramos carros De dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços Como é que pode Ficar tão bem encaixado Dois corações misturados Olha esse bar lotado Você sabe o que eu vejo Vários corações quebrados Precisando de conserto Querem encontrar abrigo No colo de alguém Todos eles querem o que a gente tem Todos eles querem o que a gente tem Éramos carros Éramos carros De dois corações quebrados Encontrados por acaso Precisando de cuidados Precisando de cuidados Éramos carros De dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços Misturamos os pedaços Como é que pode ficar tão bem encaixado Dois corações misturados Como é que pode ficar tão bem encaixado Dois corações misturados Dois corações misturados